Secretário, uma corrida na Fernandes Lima inédita aqui em Maceió. Como é que você avalia a terceira edição da corrida de rua? Avalia de forma muito positiva. Estamos aí inovando, a Prefeitura de Maceió avançando no quesito corrida de rua e fazendo pela primeira vez na história de Maceió uma corrida na Fernandes Lima. Os atletas, os corredores estão muito empolgados, muito entusiasmados. Quando a gente fala em Fernandes Lima, geralmente pensa em carro, em congestionamento, em tráfego. E hoje vamos ter um domingo diferente aqui na avenida. Vamos invadir a Fernandes Lima com atletas, com corredores, com esporte. Quem são esses atletas? De onde eles vêm? Temos atletas, inclusive, de outros estados participando aqui hoje, como nas outras etapas também. Muita gente vem do interior, a maioria, obviamente, aqui de Maceió. Atletas que vêm fazendo o circuito desde o começo, desde a primeira etapa. E todos muito entusiasmados. Batemos o recorde de inscritos. São 700 atletas aqui presentes hoje. Esgotaram as inscrições desde quinta-feira. Se tivesse mais, ainda mais viriam. Então a expectativa é de uma bela prova, de um sucesso total. Quais são as outras edições que a gente tem por vir nas corridas de rua? Nós já estamos fazendo a terceira edição hoje e teremos ainda duas no ano 2013. A próxima será o Beredito Bentes, logo no início de dezembro. E vamos fazer aí a grande etapa de encerramento na Pajussara. E a expectativa é que a gente bata o recorde de inscritos, o recorde de arrecadação de alimentos. E faça uma bela prova de final do circuito. Secretaria, uma das novidades é a categoria do servidor. Você poderia explicar pra gente o que é isso? Isso. Como vocês sabem, estamos no mês do servidor público. Secretaria de Esporte e Lazio vem realizando jogos da integração. Com diversas modalidades esportivas. E o encerramento se dá hoje, justamente na corrida. Então, nessa edição do circuito, nós temos uma categoria especial pro servidor público. Um dos dez primeiros colocados servidores masculino e feminino. Vou receber aí uma premiação especial.